Olá, meus queridos amigos do nosso canal, questione-se, tudo bem, pessoal? Excelente final de semana para todos vocês, hein? Ó, estou devendo os últimos vídeos da nossa caravana, mas é que eu tive um probleminha na edição aqui, mas eu acredito que hoje estarão prontos aí para ir soltando para vocês os episódios finais que estão maravilhosos e emocionantes, tá certo? O próximo vídeo é do Muro das Lamentações. Gente, esse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês sobre o que é que está acontecendo na Rússia. Muitas pessoas talvez não estejam se informando tanto ou não entendendo o que é que está acontecendo. Eu quero traçar aqui para vocês uma linha do tempo de alguns acontecimentos que nós estamos acompanhando desta rebelião, esta revolta que está acontecendo na Rússia e que já está desencadeando uma guerra civil. Vladimir Putin estava em Moscou, já se retirou, foi com o avião presidencial para outro lugar. O avião estava sendo acompanhado num site que dá para ver ali por milhares e milhares de pessoas até que sumiu do radar, né? Não está sendo informado agora para onde realmente Vladimir Putin foi. E ontem ele fez uma fala, um discurso para toda a nação, para a Rússia e disse que vai eliminar aí todos os traidores, né? Que pagarão. Então o que é que está acontecendo na Rússia? Putin vai cair agora? Bom, chances tem. Vamos entender nesse vídeo. Fica até o final. Peço a você que está vendo que possa dar um like, curtir o vídeo, né? Compartilhar ele, se inscrever no canal se não é inscrito. Pessoal do Face, clica para seguir a página aí que você ajuda demais, tá certo? E gente, nosso livro Teoria Mãe está na descrição. Dispensa comentário, já falei bastante aqui, né? Só para lembrar vocês. Link aqui na descrição até para você entender o que está acontecendo hoje envolvendo essa guerra. Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, aliados e etc. Esse livro vai clarear a sua mente. Gente, vamos lá então. Eu peguei aqui alguns tweets, né? Hoje o Twitter, ele está maravilhoso nessa questão, né? Ele está em tempo real as informações. Então você seguindo ali as pessoas certas que trazem confiança e informações verdadeiras, né? Você vai ficando ali bem informado sobre os fatos do mundo, ó. Atualizações do golpe. Informa aqui o Mário Naufal. O próprio Elon Musk indicou esse rapaz aqui, né? O Mário Naufal, para poder acompanhá-lo, né? Ele traz aqui bastante informação e as informações sobre este evento, este golpe de Estado na Rússia, estão muito precisas. Putin teria deixado Moscou. Posições de metralhadoras ao redor de Moscou. Comboio Wagner segue para Moscou. Quem é que está dando esse golpe ou tentando dar esse golpe dentro da Rússia? É o chamado Wagner Group. Esse grupo foi criado pelo próprio Vladimir Putin em 2014. E quem é o líder? Quem o Putin colocou de líder? É o Prigozinho. Vocês já vão ver aqui a foto dele, o vídeo dele. E esse cara, ele já há um bom tempo, desde que começou essa guerra na Ucrânia, essa invasão russa, ele vem reclamando de determinadas situações. Ele reclama, ele fala, tal, ele fala, fala sobre falta de munição, falta de apoio das forças armadas russas. Ele sempre reclamando ali, tal. E chegou a fazer ameaças. Só que foi contornado, coisa controlada e ele continuou. Agora, ele se voltou contra Putin e invadiu, né, entre aspas, invadiu a Rússia, voltou ali e está indo em direção a Moscou. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está muito perto de Moscou. À medida que o golpe continua, aqui estão algumas atualizações mais recentes, ó. As preocupações com as ogivas nucleares russas foram transferidas, que foram transferidas para a Bielorrússia semanas atrás. Então, veja, na Bielorrússia, já estão se falando que essa é uma oportunidade para que eles possam tentar acabar com a ditadura de Lukashenko. E lembrando, aqui esse trecho. A Rússia colocou na Bielorrússia várias ogivas nucleares. Você lembra? Eu fiz vídeo sobre isso. As forças de Wagner, né, esse Wagner Group, continuam avançando para Moscou, com ataques limitados da Força Aérea Russa. Relatórios de Putin e outros funcionários deixando Moscou e indo para São Petersburgo, com base no movimento de aeronaves militares VIP. A TAS, agência de notícia russa, que é controlada pelo governo, informou que Putin está indo para São Petersburgo, mas o secretário de imprensa de Putin refutou esses relatórios. É muito incomum e raro ver tal desconexão entre a TAS e o Kremlin. Aí ele coloca, meus pensamentos. Isso é um golpe militar. Não podemos mais contestar isso. E as coisas estão indo muito rápido. E não parecem boas para Putin. Estamos vendo confrontos militares limitados, mostrando prováveis deserções entre as forças russas. Mas, quase tudo agora não pode ser verificado e deve ser levado como um grão de sal, né, uma analogia que ele faz aqui. Essa história continua. Gente, esse ponto aqui, ó, é muito importante. Estamos vendo confrontos militares limitados, mostrando prováveis deserções entre as forças russas. Essa é uma ótima oportunidade para muitos militares que não querem lutar essa guerra, que estão sendo forçados, né, gente, que muita gente não queria ir para essa guerra. Não queria lutar essa guerra, porque o que eu falei para vocês em uns vídeos atrás até sobre esse tema, sendo bem imparcial, né, falando sobre políticos, né, seja político russo, seja político dos Estados Unidos, seja político da Ucrânia, seja político do Brasil, de onde for. Os políticos criam as guerras, criam os problemas. Aquele poder global que está acima, que nós falamos até no livro Teoria Mãe, né, cria. E quem vai para morrer? O soldado, o jovem, que a maioria não quer ir, mas é forçado a ir. E perdem suas vidas no front. Essa é uma oportunidade que muitos que são contrários a essa guerra dentro da Rússia, de deserção e se juntar a esse grupo Wagner, a pregozinha, para poder tentar tirar o Putin. Agora, tirando o Putin, vai melhorar a situação para os russos? Não vai. O que vai acontecer? Ninguém sabe, né? Vai piorar a situação para o mundo? Ninguém sabe o que é que vai acontecer, né? Então, muitas vezes apostam, putz, isso vai ser maravilhoso agora. E aí a coisa piora, né? O Putin, ele fez uma fala ontem, né, ó. E aqui está o resumo, ó. Putin finalmente fez um discurso no qual mencionou traição e motim. Duas vezes falou sobre a Rússia, lutando muito por seu futuro. Rotulou os eventos como um motim interno e uma facada nas costas. Mencionou o Wagner e disse que está fazendo de tudo para repelir esse ataque. O chefe do grupo Wagner e líder do golpe, o Ivegeni, o Prigozin, respondeu que Putin fez a escolha errada e, em breve, a Rússia terá um novo presidente. Um avião de guerra militar, o equivalente à Força Aérea, um dos Estados Unidos, está indo de UFA, conhecidos pelo Bunker Nucleares da Rússia, para Moscou. Um grupo no Telegram, dirigido por membros sêniors do grupo Wagner, mencionou que o gatilho para a guerra civil foi puxado por Putin. Olha isso. Estão surgindo relatórios da Guarda Nacional Russa indo lutar ou se juntar ao Wagner Group em Rostov. Fontes locais afirmam que o avião de guerra, provavelmente uma aeronave de transporte, foi abatido sobre Voronez há pouco tempo. Os detalhes não são claros e as reivindicações não são verificadas. Se for verdade, provavelmente o Wagner Group abateu um avião de guerra russo. As informações acima foram confirmadas por várias fontes, ele diz aqui. Então veja, aqui, há duas horas atrás, já tem vídeo. Então, aqui o grupo Wagner Group, ele tomando os quarteirões de Rostov. Então, eles estão lá. Essas já são imagens que já estão rolando, porque faltavam imagens, as pessoas perguntando cadê os vídeos e tal. Olha os tanques, tanques de guerra, muito armamento eles juntaram, tem muita coisa lá. E eles agora se voltando contra o próprio Putin. Então, nas palavras de Prigozim, a Rússia terá um novo presidente. Gente, que reviravolta, hein? Que reviravolta. Para quem acreditava que a Rússia tomaria a Ucrânia em pouco tempo, quando tudo isso começou e tal, isso não ocorreu. Já se passou mais de um ano e agora a própria Rússia enfrenta ali uma revolta dentro que está ficando realmente complicado para Putin. Renato, tem realmente chance do Putin cair? Tem, gente. Porque a insatisfação com a guerra, ela é grande dentro das forças armadas russas e grande dentro da sociedade, tá? E eles estão vendo nisso uma oportunidade de mudança. Só que é o que eu te disse, né? Ninguém sabe se essa mudança vai ser boa. Vamos falar do povo russo? Se vai ser boa para o povo russo ou se vai ser ruim, né? O que vai ser? Aí cabe as pessoas decidirem lá o que desejam, né? Aqui também, deixa eu ver aqui, eu separei mais algumas coisas. Um grande abraço para o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, ele está atualizando também o assunto bastante, ó. O discurso de Putin após a rebelião armada iniciada ontem por Prigozim, os principais pontos, né? Facada nas costas, é o que eu disse agora para vocês, né? Falei com os comandantes de todas as direções ontem à noite. As tropas estão lutando heroicamente. A Rússia está atrasando uma dura luta por seu futuro. A máquina militar do Ocidente é dirigida contra nós. Qualquer agitação interna é uma ameaça mortal ao Estado. Quaisquer disputas precisam ser deixadas de lado durante as operações especiais. Agora o destino do nosso povo está sendo decidido. As autoridades não vão deixar que uma divisão na Rússia aconteça novamente. Vamos proteger o povo. Ações serão tomadas para estabilizar a situação em Rostov. Todos os traidores envolvidos serão punidos, né? Essa foi a fala dele em cadeia nacional, tá, gente? Aqui do Putin. Aqui foi o avião de Putin que estava sendo acompanhado, né? Acompanhado de... decolou de Moscou com destino a São Petersburgo. Muitos estavam falando. Mais de 48 mil pessoas estavam acompanhando. Até que o avião de Putin decolou, né? Sumiu do radar. Então, simplesmente sumiu. E dizem que está seguindo para São Petersburgo. Não sabe para onde está indo. Talvez ele vá por um bunker, como todo mundo está falando. Talvez sim, né? Longas filas de caminhões carregados com areia estão convergindo para Moscou. Aparentemente, o Kremlin intenciona construir barricadas nas estradas... Nas entradas da cidade para tentar atrasar o avanço dos mercenários de Prigozim. Então, os mercenários estão chegando em Moscou e podem tomar o controle de Moscou ali a qualquer momento, né? Já estão muito perto no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mercenários do grupo Wagner de Prigozim já estão sendo vistos na entrada da cidade Voronês. 500 quilômetros ao sul de Moscou. A cidade tem um milhão de habitantes e é um importante centro industrial e hub logístico das forças armadas russas que combatem na Ucrânia. Pessoal, isso aqui tem o potencial agora já de ir abalando totalmente essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Porque o negócio já entrou para dentro da Rússia, né? Então, você vai vendo as imagens, ó. O Gabriel até colocou aqui, ó, né? E o bicho está pegando na Rússia, lei marcial instalada. Prigozim, que é esse careca aqui, gente, montou o Wagner Group em 2014 a pedido de Putin e agora tenta derrubá-lo e tomar o poder. O Wagner Group atuou decisivamente na Venezuela, mantendo um dos cabeças do foro de São Paulo, Nicolás Maduro, no poder. A Casa Branca declarou que o caos é o verdadeiro, declarou que o caos é verdadeiro e está monitorando a situação, né? Agora, quais seriam as motivações de Prigozim, né, gente? Aqui, vamos teorizar, vamos falar de teoria, né? Porque do nada o cara se virou assim, né? E falou, vamos derrubar o Putin agora. Será que ele foi convencido pelo Ocidente? Porque vocês sabem, né, também como que é a guerra, né, gente? O negócio, o que é aí, o poder. Talvez para ele foi prometido, ó, se você conseguir tomar o poder, né, isso, isso, isso. Será que teve algum acordo com o Ocidente, com alguns países, com os Estados Unidos, alguma coisa assim? Não sei, estou teorizando, tá, gente? Estou chutando aqui. Porque agora ninguém sabe de nada. Essa é a verdade, nós estamos recebendo as informações. Ninguém sabe a real motivação dessa revolta dele. Por que ele está fazendo isso agora, né? Pura insatisfação? Ele quer que a guerra avance ainda mais? O que ele quer? Ou ele não quer a guerra com a Ucrânia e não tem nada a ver, nenhum relacionamento, não foi convencido pelo Ocidente e nem nada disso? Vamos entender, com certeza, nos próximos dias. Agora, chefe do grupo Wagner grava vídeo dentro do QG do Exército de Rostov e diz que controla as instalações militares da cidade. Brigosin afirmou que perdas de soldados russos na Ucrânia são 3, 4 vezes maiores que os dados oficiais, né? Então talvez seja essa a revolta dele, né? Aí o Metrópolis publicou um vídeo dele legendado mostrando. Então ele já está ali controlando vários pontos militares, as forças armadas, né? Bom, aqui também outra interessante, ó. O Corpo de Voluntários Russos, o mesmo grupo que recentemente fez várias incursões pela região fronteirícia russa de Belgorod, anunciou que aproveitará a oportunidade criada por Brigosin e voltará a atacar o território russo, provavelmente no mesmo local que atacou da última vez, em Belgorod. Com as forças russas, com seus olhos postos nos mercenários de Brigosin, essas pequenas unidades de insurgentes terão boas oportunidades para realizarem avanços ainda mais profundos no território russo. Então essa força aqui, Corpo de Voluntários Russos, eles tentam aí também tirar o Putin já há um bom tempo. E recentemente eles atacaram o Belgorod, lembra? Eu fiz vídeo sobre isso. Só que acabaram sendo derrotados, né? Agora acham uma nova oportunidade. E seguindo aqui pra gente finalizar, ó. O belorrusso Sakashishik, não sei falar o nome dele, fundador da primeira companhia de assalto anfíbio do exército ucraniano, fez um vídeo dizendo para seus colegas militares bielorussos aproveitarem o que chamou de oportunidade histórica para derrubarem o ditador Lukashenko. Existem informações de que a família de Lukashenko, né, ó, foi enviada para a Turquia durante a noite. Há poucos minutos, a agência TAS informou que Putin conversou por telefone com Lukashenko sobre a rebelião armada iniciada por Brigosin. Até agora, Lukashenko não fez nenhuma declaração pública sobre os últimos eventos na Rússia. E lembrando, Lukashenko, a Bielorússia, está com armas nucleares russas, tá, gente? Aqui você vê, né, enquanto ali, em Rostov, né, tá tendo a invasão ali dos caras do Brigosin, os militares e tal, né, os mercenários, os caras tão limpando a rua, continuam trabalhando ali normalmente, né? Um vídeo curioso. Aqui, né, nós também vemos o Mário atualizando, gente, aqui, ó. Última hora. Relatório das Forças Wagner entrando no Oblasto de Moscou, estando a duas horas de distância da cidade de Moscou. Então, é, esse, essa, esse... Eu tô gravando o vídeo aqui, ó, meio-dia e doze, há uma hora atrás. Então eles estão já, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, já estão bem mais perto ainda. O vídeo abaixo não foi verificado, não podemos confirmar que Wagner está no Oblasto de Moscou. No entanto, com base em todos os relatórios que estamos recebendo, estou confiante em twittar isso e afirmar que provavelmente é verdade. Estamos tentando verificar isso. Então, né, fica ali a questão. O Medvedev se pronunciou. Ex-presidente russo, que vive ameaçando o Ocidente, falando de causar o Armagedon, lembra? Apocalipse, etc. Ele disse o seguinte, Agora, o mais importante para derrubar o inimigo externo e interno, que tem fome de destruir nossa pátria, é reunir-se em torno do presidente, o comandante supremo das forças armadas do país. Divisão e traição, o caminho para a maior tragédia, uma catástrofe universal. Não vamos permitir. O inimigo será derrotado. A vitória será nossa. Então, o que eles estarão, né, dispostos a fazer, gente, pra evitar que Putin seja derrubado? Esse é o meu medo. Lembrando que eles têm o dedinho ali coçando no botão nuclear. Lógico, não vão usar dentro da Rússia. Mas o que eles podem fazer? Aí, vale os chutes, né, vamos chutando o que pode acontecer. Os tchechenos também foram enviados para Rostov, gente, pra poder lutar contra os mercenários, tá, do Prigozim. Então, você vê a coluna de blindados aqui dos tchechenos também indo pra lá lutar pra tentar salvar a pele do Putin, tá. E pra gente finalizar, elementos da Rosgvardia, a Guarda Nacional Russa, tomando posições ao longo de uma avenida movimentada em uma das entradas de Moscou. Algumas fontes referem que a ponta de lança de ao menos uma das colunas de Prigozim já está no Oblast de Moscou. Uma informação ainda não confirmada, como eu disse pra vocês. Tá certo, gente? Então, esse aqui foi um resumo pra você entender. É um resumo já de 18 minutos, é, mas... Pra você entender um pouquinho do que está acontecendo e isso está em atualização. Então, hoje eu vou atualizar esse tema mais uma vez. Então, aqui no canal... Se porventura esse vídeo chegou pra você, você não é inscrito aqui no canal, não segue nossa página aí no Facebook, clica pra seguir, se inscreve, ativa as notificações, porque eu vou atualizar esse tema até o final. Vamos ver aonde isso tudo vai dar, né? O meu medo é que Putin seja levado à loucura aí e cometa alguns atos ainda mais loucos, né? Se é que você me entende. O botãozinho tá lá, no dedinho dele, né? Recentemente, acho que tem uns dois dias, a Ucrânia acabou atacando a Crimeia com armas, se não me engano, do Reino Unido, e eles ameaçaram Estados Unidos e Reino Unido falando que seriam considerados ali alvos legítimos por causa dessa situação. Então, nós vamos atualizar esse tema. Então, fica comigo aí no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa um comentário, que esse tema é muito importante, não só para os russos, é para o mundo. Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo. E aí E aí